Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo deste canal. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha. Então pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês virem aqui na descrição do vídeo. Deixe seu like. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e também quero pedir para vocês não deixarem de se inscrever no canal da minha parceira Daniela Leite que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai lá, o vídeo dela é muito legal mesmo. Ela é minha parceira aqui agora no canal. Então quero que vocês vão lá e se inscrevam no canal dela, ok pessoal? Então agora vamos para o vídeo. Pessoal, é o seguinte, já falei o desafio da garrafa. É assim, ó. Não sei se você já deve perceber, esse desafio aqui começou lá nos Estados Unidos, o desafio da garrafa. E a pessoa joga a garrafa para cima e a garrafa tem que parar em pé, né? Ah, é irritável. Só que não é tão fácil não, pessoal. Esse é o desafio. Então vai ser eu contra a Isabela. Vamos ver quem de nós dois vai conseguir fazer essa garrafa ficar, parar em pé. Será, pessoal? Então vamos começar, hein, Gabela? Um, dois, três, valendo! A minha cara é muitoisa. A minha cara é muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.